Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenaut trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nova temporada aqui de Fall Guys, terceiro episódio, começando aqui no desfile de carnaval, galera. Onde acontecem muitas coisas nesse desfile, como, por exemplo, talvez bugs. Então, vamos nessa, então, mais uma tentativa de conseguir coroa. E vamos que vamos. Olha o Tritaneus aqui do meu lado, ó. Vambora. Vamos nessa. Ó, tudo certo. Nada de diferente. Boa! Ah, entramos aqui no Dourado e o Dourado já me joga pra frente e eu já vou como aqui, ó. Não, não me acerta. Nossa, mas será que eu pulei ali ou será que, né, eu dei sorte? Tá, eu tô na frente, galera, ó. Tá tudo dando muito certo aqui, hein. Tô até achando estranho. Eu tô muito ruchado. World Record. Vamos, agora vai começar a chegar a multidão. Mas eu tô sozinho. Nossa, eu tô muito ruchadão. Vambora. Aí, boa. Nossa, tá dando muito certo, galera. Vamos lá. Uhul! Olha isso! Tá muito bom. Nossa, partida perfeita. Meus amigos, o que foi isso? Ruchado. World Record. Não sei quanto tempo eu cheguei, mas que foi uma chegada linda nesse... Caramba, foi. Foi. Foi muito bonito. Vamos ver a galera... Vamos agora ver a galera se classificando. Porque é uma parte que a gente vê hot dogs, pessoas caindo. Nós vemos aqui também palmeiras, jacarés, caputano, papai noel. Ih, tá adiantado, papai noel. Cadê os presentes? Se perdeu. Por isso que ele só chega dia 25. Ele tá perdido. Ele nem entendeu o que tá fazendo. Tem também uma maco-maco. Onde ele vem aqui, ó. Capota. A galera tenta muito. Mas ali é difícil. Segundo round com inclinação. Esse mapa tá meio torto. É não. É inclinação. Vamos nessa, então. Vamos ver aí se a gente consegue chegar em primeiro. Já pensou que consegue chegar em primeiro em todas? Seria muito mágico, né? Mas não depende só de mim. Depende da sorte. Depende do mapa. Porque o mapa aqui também, ó. Esse inclinação tem uma coisinha. Sabe que coisinha é essa? É tipo assim. Conforme você vai chegando com uma galera. Ele vai ficando mais inclinado. Então pode ser que dê azar. De não conseguir pular de um pro outro. Porque vai tá muito inclinado. É que tem uns tambores, né? A função dos tambores é pra te ajudar dessa forma. Mas, ó. Se eu der sorte, esse gatinho capota. Se ele capotar. Aí eu tô bem. Ó. Aqui tá inclinando bem pra cima. Então dá pra pegar. Esse gatinho tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando, amigão. Sai da minha frente. Ele gosta de ficar na minha frente, né? Até eu segurar, assim. Não é o que eu queira, né? Mas acontece. Às vezes, dá um misclick assim e segurar alguém. Igual acontece comigo. Olha lá. Tá vendo? Acontece essas coisas. Vamos ver. Vem aqui. Não. Não consegui chegar aí primeiro, galera. Não dá pra segurar, né? E pular ao mesmo tempo. Senão eu ia tentar chegar aí primeiro. Mas tá bom. Classificamos. Olha o GD aí do Fall Guys. Good notes. Honra. E ele vai como? Se tivesse essa skin com a mesma cor da minha touca, ia ser perfeito. Até então eu só vi esse. Eu acho que eu vi esse cavaleiro também. A versão dele preta, que é muito bonita também. E olha lá. Olha só o careca brilhante. Só que esse daqui tá texturizado. E aí, como que ele vai pular lá? É isso. Desistiu. Tá, tem uma galera que já tá classificando. Isso daqui que eu falei pra vocês, galera. Só que quem tá segurando? É o careca brilhante. Agora eu entendi o que ele quer fazer. Nossa. É, a galera vai ter que trabalhar em equipe. Só vai conseguir pular. Se levantar. Eu entendi agora. Nossa, ele ia fazer muitas pessoas se desclassificarem. Que interessante isso. Não tinha pensado nessa possibilidade. Pode ser que talvez no futuro eles adicione uma atualização. Onde coloca tambores ali. Pra não acontecer isso. De uma pessoa segurar todo mundo. Mas sei lá, né? Eu achei interessante. Ela tá se classificando. Agora um monte de gente vai porque desbloqueou, né? E tá acabando, galera. Acabou, então. É isso. Beleza, galera. Galera, terceira partida. Aéreo. Hum, esse modo. Esse modo. Esse... Esse modo. Mas vamos lá, galera. Esse modo aqui no último vídeo me deixou triste. Quem assistiu sabe. Mas vamos lá. Nossa, comecei já atrás aqui, hein? Ó. Vamos lá. O vento já vai assoprar pra cá? Já. Mas é rápido. Ele assopra pra cá rapidinho. Aí já dá pra fazer uma pontuação. Aí ele vai assoprar pra lá. Então eu já vim pra cá. Ah. Não. É difícil segurar ali, mas dá, viu? Uhul. Não sei se eu fiz ponto fazendo isso. Mas eu voei bem alto. Ó. Ele vai virar pra cá. Deixei pra lá. Ui. Segurei. Boa. Boa. Esse... Já era. GG, galera. Ah. Ele solta. Ele não aguenta. É. Também seria bem justo, né? Se ele ficasse ali eternamente. Mas é bem legal isso daqui. Não, amigo. Você tem que ficar. 3%. 3%. Vai. É agora. Boa. 3% é assim, ó. Pum. Mas pode ser que eu não me classifique ainda, viu? É muito perigoso esse modo. A galera se classificando. Não. Esse daqui já não vai. Esse daqui também não. É muito pouco aí, ó. Já tem uma galera que tá com bem mais. Nossa. Esse daqui tá rushando, hein? Classificou? Boa. E vamos nessa, galera. Acredito que é a semifinal desencanando. E vamos ver se eu consigo chegar em primeiro. Quero ver se eu consigo chegar num tempo recorde. E vocês viram que eles passam bem rápido pra não mostrar a trajetória do cano ali, né? Porque cada cano faz um trajeto diferente. E vamos lá. Eu vou entrar no da direita. Ixi, Maria. Tá. Início de um sonho. Deu tudo errado. Nossa senhora. Tô muito pra trás. Mas isso não significa nada. Importante é classificar, não é mesmo? Nossa, gente. Mas que que é isso, mano? Que isso, mano? Ai, caramba. Ai, caramba. Que agonia. Vocês não têm ideia do que eu estou passando. Pra cá. Onze. Vamos classificar. Tudo depende da galera lá na frente. Bora. Ele vai capotar. Sempre cai. Vamos. Pega o impulso. Vamos nessa. Tá. Ele virou. Ah, só que ele vai virar de novo. Né? Vai. Estamos chegando na final, galera. Ai, caramba. Nossa, foi intenso esse daqui, hein? Foi muito intenso. A maioria das vezes que é pra dar certo é não pensar em tentar chegar aí primeiro. Esse é o segredo. Porque se você pensa, acontece isso e começa a ser seu rado. Mas acabou. Classificados. E a grande final com o templo perdido. Se tem um templo que eu me perco é esse mesmo, galera. Mas vamos lá. Onze. Finalistas. Apenas um vai levar a coroa. Direita? Nossa, é muito difícil ser a direita, hein? Eu fico impressionado. Vamos. Sapos. Eu percebi que você tem que ficar pulando mesmo aqui, né? Ai, abriu os dois lados. Tá, tô sozinho. Só que não, né? Sempre tem um bloqueio. Ok. Ah, é pra lá mesmo. Caramba, mano. Olha aquilo. Acabou. Eu nunca tinha visto essa cabeçona aqui, ó. Que estranho, hein? Então é isso, galera. Infelizmente, não cheguei e peguei a coroa. Mas a primeira partida foi linda. Só de ter chegado em primeiro foi sensacional. E muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Mais um episódio de Fall Guys. Tentando a coroa. Não foi dessa vez, mas quem sabe da próxima. Clicou no like. Se inscreveu. Ativou o sininho. Tá tudo certo. Então até a próxima, ó. Fallô. Tchau, tchau.